Olá, você está no Dungeons & Corujas, e hoje a gente vai fazer um vídeo especial. Um vídeo requisitado na aba da comunidade através de votação. E assim, eu percebi que vocês gostaram muito, que eu me soltei um pouco e saí do personagem no vídeo anterior. Então eu resolvi experimentar um pouco e fazer as coisas de uma forma mais livre. Então se vocês gostarem desse novo estilo de vídeo, não esqueçam de me deixar sabendo nos comentários. Isso vai ajudar a evoluir como eu vou colocar o canal daqui pra frente. Vamos nessa! O vídeo de hoje será sobre regras da casa e regras opcionais que eu uso pra melhorar a experiência da minha mesa. Ou seja, homebrews que eu indico pra que você coloque na sua mesa se você quiser tornar a experiência mais dinâmica, mais equilibrada ou até mesmo mais divertida pros seus jogadores. Sem mais delongas, vamos nessa! Armadilha ao contrário. Eu já fiz um vídeo sobre essa regra homebrew. E vocês vão poder conferir no card que provavelmente vai estar aparecendo na tela, se o YouTube não tirar uma com a minha cara. Mas... Bom, basicamente consiste em... Você narra como a armadilha está sendo ativa e pede pra que o jogador descreva como ele reage a essa armadilha. A partir daí, você pede um teste de habilidade ou um teste de salvaguarda, um saving throw, a depender do tipo de ação que ele está fazendo, conferindo vantagem ou desvantagem. Se ele quiser ir pelo convencional e apenas jogar a salvaguarda normal da armadilha, também é uma opção. Flanqueamento é uma regra da casa muito comum entre os jogadores e muito overpower algumas vezes, diga-se de passagem. A regra consiste em conferir vantagem para criaturas que estão atacando um inimigo que está entre ela e um aliado, fazendo uma linha direta entre os dois. Dessa forma que vai estar aparecendo na tela. Basicamente, eu analisei que vantagem era um bônus um pouco demais pra esse tipo de ação e tornava algumas características de classe meio obsoletas. Alguns tipos de build um pouco mais fortes e alguns tipos de build um pouco mais fracos e não era muito saudável pra o jeito que a matemática do D&D funcionava. Então, eu acabei seguindo a ideia de canais americanos que falaram para substituir a vantagem por um mais dois. A graça aqui é que esse mais dois pode acabar combinando com vantagens vindas de outras características de classe. Então, se um bárbaro estiver flanqueando, ele vai ter a vantagem dele do ataque descuidado e mais dois do flanqueamento. Parece ser um nerf em primeira instância, mas depois que você começa a considerar que é um bônus cumulativo com suas outras habilidades, você acaba ficando um pouco mais confortável com essa nova regra. Além disso, estatisticamente falando, vantagem é como se fosse um mais cinco ou mais quatro. Na maior parte dos casos. Poção de cura. Basicamente, eu fiz com que a poção de cura cure o máximo de vida se você utilizar uma ação para bebê-la. Então, se uma poção de cura pode curar 20 pontos de vida com a rolagem máxima, se você usar uma ação, ela cura 20 pontos de vida. Porém, você também pode utilizar uma ação bônus. Se você estiver no calor da batalha e quiser beber uma poção, você pode usar ação bônus e você vai rolar o dado e ganhar o HP baseado nesta rolagem. Feiticeiro da Magia Selvagem. Sim, eu fiz algumas modificações. Uma das maiores reclamações que eu via por aí sobre o Feiticeiro de Magia Selvagem era que o GM acabava esquecendo de pedir ao jogador que ele utilizasse o seu surto de magia, né? Quando o surto ficava passível de ser ativo. Então, eu acabei colocando para que Feiticeiro de Magia Selvagem utilize o seu surto de magia se ele rolar 1 ou 20, enquanto utiliza magias. E também, de formas gerais, em teste de habilidade, esse tipo de coisa. E também, ele pode voluntariamente escolher ativar a sua tabela de magia selvagem se ele usar um ponto de feitiçaria. Então, se ele usa o ponto de feitiçaria para duplicar as magias, ele pode escolher ativar a tabela de magia selvagem. Se ele usa um ponto de feitiçaria para tornar o feitiço uma ação bônus, ele pode ativar a sua tabela de magia selvagem. E isso deixa essa diversão dessa tabela, que tem elementos muito interessantes durante a narrativa, uma escolha mais do jogador do que do GM. E o jogador vai lembrar com muito mais frequência de suas características de classe do que o GM. Eu prefiro que seja assim. Eu sei que não vai ser para todo mundo, mas... Fica a ideia. Um recurso que eu uso bastante, CN Magic Item Prize, feito pelo autor Saidoru, é basicamente um PDF, uma tabela, com preços adequados para uma boa parte dos itens mágicos do Dungeons & Dragons. Pois a tabela de preços do D&D normal é horrível. Ela simplesmente te dá um intervalo de preço e você precisa discernir qual preço colocar para cada item. Uma merda. A economia não funciona assim. E você acaba dando um item muito poderoso por um preço muito pequeno. E aí você tem um item que ele é meramente, sabe, cosmético e você dá por um preço muito grande. Uma porcaria. Então, eu uso o CN Magic Item Prize para corrigir esse problema. Eu recomendo muito para vocês. Um elemento de guerreiros, paladinos, patrulheiros e outras classes marciais que eu acabei deixando mais forte porque ele ficava muito atrás em comparação aos outros foi a empunhadura dupla. A empunhadura dupla acabava sendo uma péssima opção independente da build que você estivesse fazendo. Então, eu peguei uma regra da casa um homebrew feito pelo Trenchmonk vou deixar o link aqui aparecendo no vídeo. Espero eu. Se não estiver aparecendo, está na descrição. Mas, basicamente, diz que quando você utiliza a sua ação para atacar e ataca com a arma leve que você está utilizando com a mão você pode utilizar a outra mão para atacar com outra arma leve. Então, basicamente, ele retira aquela necessidade de utilizar uma ação bônus para dar um ataque adicional e a quantidade de ataques ela evolui junto com o seu extra ataque. Assim, você ganha dano suficiente para conseguir acompanhar as builds que têm um desenvolvimento melhor do que a empunhadura dupla normal. Além disso, ela também dá esse benefício para qualquer arma de propriedade de arremesso e faz com que você possa desembaiar duas armas ao mesmo tempo com uma única interação de item. Coisa que, sem essa regra da casa, não funciona no D&D. Normalmente, você teria que desembaiar uma espada e depois a outra no outro turno e isso é realmente muito chato. É um nefe muito desnecessário para um estilo de jogo que já é bem nefado. Além disso, essa regra da casa também faz algumas modificações no talento do Awilder que faz com que ele possa utilizar armas que não são leves nas mãos. Para além dos seus benefícios normais, que são sobrescritos alguns pela regra da casa, você também vai ganhar uma quantidade de dano extra que vai subindo com seus níveis. Então, você vai dar mais um ponto de dano extra no nível 5, mais dois pontos de dano extra no nível 11, mais três pontos de dano extra no nível 20. De novo, com essas mudanças, o estilo de luta de duas armas acaba acompanhando os outros estilos de luta. Como por exemplo, lança escudo, lança de duas mãos ou espada pesada. Cronurgista também foi uma classe que eu alterei e dessa vez foi porque ela estava um pouco forte demais a ponto de, sim, quebrar o jogo. Eu fiz com que a habilidade Arcane Abense, que é basicamente uma habilidade que faz com que ele possa conter uma magia dentro de uma esfera temporal congelada, salve a magia no momento da conjuração, no início da conjuração, e não no final dela. Porque caso ele pudesse armazenar a magia no final da conjuração, significa que esse mago poderia simplesmente pegar uma Tiny Hut e colocar ela no meio do campo de batalha, no meio da luta. O que significaria que ele ficaria com uma barreira intransponível, que ele poderia utilizar como um local seguro, onde o inimigo jamais iria conseguir atingi-lo e basicamente ganhar a luta menos que o inimigo tivesse de dissipar magia. O que é completamente fora de si. Então é isso. Essas são as regras da casa que eu uso nos meus jogos de D&D, que eu tenho usado já há um bom tempo e tem funcionado bem. Diga-se de passagem. É claro, nem todas essas regras são pra todo mundo. Vários estilos de mesa diferentes vão ter vários tipos de dificuldades e de formas de interagir com um jogo diferente. E é isso. Eu espero que tenham gostado desse estilo de vídeo. Eu fico feliz em poder estar utilizando a aba da comunidade pra trazer os vídeos que vocês pedem. Interajam mais por lá. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Se inscrevam no canal e até a próxima. Coruja caindo fora.